E o nosso famoso Jean-Pierre, vai puxar a responsa ou continua sendo coadjuvante de luxo? Vou trazer aqui, antes de vocês comentarem, umas imagens do Jean-Pierre que você separou, Bruno, dentro da nossa análise da partida, que talvez explique e ajude a gente a falar um pouco mais a respeito do camisa 10 gremista, que acabou tendo que ser sacrificado nesse confronto depois da expulsão do Rodrigues, uma expulsão boba, mais uma vez, o Grêmio deixando a desejar nesse aspecto, e você destacando nessa imagem que está aparecendo agora, o nosso Jean-Pierre fazendo a movimentação entre linhas. Como que foi a atuação do Jean-Pierre e como que você viu o camisa 10 para esses próximos jogos? É, então, acho que se a gente pegar a atuação que a gente falou, até que esperava que ele fosse ter, né, Matheus, Cássio, no pré-jogo, que foi comparando com o segundo jogo do Del Valle, do Grêmio contra o Del Valle, o Jean-Pierre teve uma qualidade ali atuando entre linhas, teve uma qualidade, só que não aí. Aí ele, hoje, ele não buscou a entrelinha entre defesa e meio, né, que é aquele segundo espaço que está ali depois da segunda linha desenhada. Ele só voltava para buscar a bola e não dava dinâmica alguma de jogo. Então, ele só achou o jogo, por onde ele mais achou o jogo foi por ali. Não conseguiu, eu achei que ele atuou muito recuado, sinceramente não entendi o porquê dele atuar nessa faixa por tanto tempo, né, por um período tão grande do jogo. E eu acho que ele acabou matando o próprio futebol ali, porque ali você tinha o Matheus Henrique, você tinha até o Thiago Santos, que para mim fez um bom jogo. Ele fazia, fez, principalmente no primeiro tempo, a saída no meio dos três zagueiros, então ele ocupava essa faixa, ele fazia essa condução e tentava soltar essa bola, tanto para os laterais, né, às vezes para os zagueiros, um passo mais curto, ou essa bola mais vertical. Então, assim, achei que o Jean ficou muito preso nessa faixa do campo, e para mim, com isso, ele acabou perdendo a oportunidade de jogar numa faixa de campo que é melhor para ele, né, que é melhor para o Grêmio, é melhor para ele, onde ele rende melhor, e a gente viu isso no jogo contra o Del Valle, e não foi por falta de espaço, porque se a gente vê aí a distância da última para a linha do meio é a mesma distância da linha do meio para a primeira. Então, isso aconteceu em alguns momentos do jogo, né, a gente vê que é o mesmo espaço, está ali. O Matheus Henrique, acho que muito por conta do Matheus Henrique também não ter ocupado tanto esse espaço e não fazer muito essa ligação ali, talvez, entre o Thiago e o Jean. Eu acho que a gente pode usar o adjetivo preguiça, preguiçoso para ele, né, não na questão de, ah, jogador, mas é a questão dele dentro de campo, no jogo mesmo, ele parece que tem uma preguiça de achar os espaços, ele acha uma zona de conforto no jogo e fica por ali, entendeu, tipo, ele recebe a bola, toca para o lado, toca para o outro lado, entendeu, ele tem qualidade, eu já falei aqui várias vezes para você, para você às vezes tem qualidade, só que eu acho que o fator preguiça em campo influencia. E uma coisa que eu não gosto dele, assim, uma coisa que eu não gosto mesmo é o estilo de jogo se arrastando dele. O cara chega a dar um nervoso olhando o jogo do Jean Pierre, ele é bom, ele tem passe bom, ele tem visão de jogo boa, mas esse estilo de jogo se arrastando em campo, sabe, não me desce isso. E eu acho que ele tem uma preguiça, vamos dizer assim, dentro de campo para... Tipo, tu até falou que ele teve mais espaços hoje, ele teve espaço e não foi. Não foi nesse espaço para distribuir o jogo. É uma preguiça, vamos dizer assim, na minha opinião. Tenho duas perguntas para vocês sobre Jean Pierre. A primeira, recuperar o Jean Pierre ou fazer ele voltar ou melhorar o futebol dele é o principal desafio do Thiago Nunes? E dois, o Jean Pierre merece continuar, deve continuar no Grêmio? Acho que uma depende da outra. Uma depende da outra. Não acho que é o principal desafio do Thiago. O principal desafio do Thiago, para mim, é conseguir um pouco de paz para trabalhar, que a gente já está vendo o cara... Não, de verdade, isso parece brincadeira, mas no futebol brasileiro não é. O cara tem que ter paz, ele tem que encontrar uma paz ali, ele tem que encaixar o jogo. E aí, se ele conta com o jogador para fazer a função que o Jean Pierre faz nos bons dias, quando consegue fazer essa distribuição melhor de jogo, quando consegue ser mais agressivo... Falta agressividade ao Jean Pierre, falta... Por exemplo, ele tinha os dois espaços naquela imagem, Matheus, e ele... Se você conseguir voltar a imagem... Muitas vezes acontecia isso que o Cássio falava. Ele pegava essa bola, por exemplo, distribuía aqui na lateral, fazia, começava a fazer um movimento para sair dessa faixa, desse espaço que ele estava, furar a linha e cair na outra, e voltava. E voltava para a mesma faixa. Então, assim, não tinha essa dinâmica, não tinha como fazer triangulação, você não tinha como quebrar essa marcação. Você não tinha como quebrar essa marcação por dentro. Então, o Grêmio levava muito e, às vezes, tentava muito a jogada pela amplitude com o Ferreira. E aí o Ferreira ia para o mano a mano. Então, assim, eu acho que recuperar, já focando, assim, agora totalmente na pergunta, recuperar o Jean Pierre seria importante. Seria importante e, caso o Thiago consiga, eu acho que vai ser um grande mérito dele, um grande facilitador para ele no Grêmio. Mas, agora, caso ele não consiga recuperar o Jean Pierre, aí eu acho que ele passa a ser um jogador que talvez seja... Negociável. É, um negociável, né? Não sei o que você acha, mas, assim, acho que vai passar por essa... Acho que o Thiago vai tentar. Acho que ele vai querer tentar recuperar o Jean Pierre, mas se ele não conseguir... Eu acredito nisso também, que ele vai tentar recuperar, porque é um jogador que ele gosta muito. É um jogador da base, que ele conheceu na base. É um jogador que ele gosta do futebol do Jean Pierre. Eu acho que ele vai tentar de tudo para recuperar o futebol do Jean Pierre. Só que eu quero levantar outras questões aqui que influenciam no tipo de jogo do Jean Pierre. Eu acho que o time do Grêmio não só o Jean Pierre, mas todo é um time lento. Todo é um time lento. Se tu pegar ali... Ah, o Rafinha não é o jogador mais rápido do mundo. Tu pega o Cortez, não é o jogador mais rápido do mundo. Tu pega o Thiago Santos, é um jogador que fica mais resguardado, ele não tem uma velocidade. Quem tu tem de velocidade no time do Grêmio titular hoje? O Ferreira. É o único jogador que tem. E o zagueiro, mas o zagueiro a gente não vai contar com isso, né? O Juan, o jogador mais rápido do Brasil, não vai contar com isso. É só o Ferreira. O que acontece? O Grêmio não consegue atacar com velocidade. Entendeu? Pega o Grêmio de 2016. Aquele Grêmio da Copa do Brasil tinha uma velocidade, um contra-ataque. O Douglas, a gente brincava, ah, o pança de cadela, mas o Douglas, na época, ele tinha uma velocidade e uma distribuição boa de jogo. Tanto que se tu pegar a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2016, ele fez um gol que ele correu, incrivelmente, recebeu a bola, tocou no campo. Entende? Falta essa velocidade no Grêmio. Entendeu? O Ferreira, ele tem a velocidade, mas um ponto que eu quero deixar aqui também do Ferreira é o seguinte, na minha opinião, ele ainda não está 100% pronto. Eu vou te dizer por quê. Hoje ele deu um belo passe, um belo cruzamento para o jogo fazer um gol. Mas o que ele faz na maioria das vezes? Ele pega a bola e tenta entrar para dentro do zagueiro e não olha. Ele não olha para o companheiro que está esperando a bola ou que está entrando. Ele não tem essa visão. Ele pega a bola, vai para baixo e tenta tribular todo mundo. Às vezes ele perde, às vezes ele ganha. Entendeu? Eu acho que falta um pouco mais de coletividade. Quem tinha bastante coletividade e jogava pela esquerda era o Pedro Rocha. Na época do Pedro Rocha, ele tinha uma coletividade maior com o time. E eu acho que falta um pouquinho disso no Ferreira para te dizer que ele é um jogador pronto. Então, a questão do Jean-Pierre, eu acho que não é só ele. Eu acho que o time do Grêmio é muito lento e precisa de mais velocidade no time. É, isso aí é uma questão também importante. Mas eu quero destacar outro ponto do Jean-Pierre e aí eu peço a sua participação, torcedora gremista. O que você acha, o que você espera do Jean-Pierre para essa temporada? Joga aqui no chat, participa com a gente. Lembre-se também de se inscrever no canal se você não for inscrito. Embaixo do Bruno tem a nossa marquinha d'água, você já se inscreve lá e também depois visitar o portal do Gremista que já tem as atualizações, já tem as informações atualizadas a respeito do Grêmio. Bom, eu acho que o Jean-Pierre, eu acho que não acho o maior desafio, acho que é um dos desafios que o Thiago Nunes vai ter nesse time do Grêmio. Não só por ser um jogador meio que único dentro desse elenco, que é um jogador mais cerebral, mais armador, e também já pensando financeiramente no retorno. Porque se o Jean-Pierre não funciona, ele não vai ser vendido da forma como todo mundo espera e trazer recurso para o Grêmio. Então é meio que o Grêmio está desperdiçando uma joia, não pelo fato do Grêmio, mas sim por ele não render. Então também tem uma pressão para o Thiago Nunes recuperar o Jean-Pierre, o que já tem um facilitador é o fato de eles já terem trabalhado juntos. Então isso pode ajudar muito o desenvolvimento do Jean-Pierre enquanto jogador na mão do Thiago Nunes. Agora, a questão da velocidade, eu acho que o ponto que o Cássio citou é extremamente relevante, porque o Jean-Pierre, ele precisa receber essa bola e também ter essas opções de passe bem definidas. Se ele pegar a bola e tem que ficar rodando um lado, rodando o outro, para encontrar um espaço, ele vai perder. Ele vai perder. Então a bola tem que chegar no pé dele e ele já dá o tapa, ou no máximo ele dominar e já tocar. A bola não pode ficar muito tempo no pé dele, porque ele está numa faixa central que ele vai sofrer pressão o tempo todo. Então acho que arrumar também esse esquema é extremamente importante e isso vai ser feito com alas rápidas, com pontas rápidas, com às vezes algum volante que faça a subida para ele poder jogar junto com o Jean-Pierre. Isso é muito importante para você conseguir que o Camisa 10 do Grêmio tenha uma visibilidade, que o Camisa 10 tenha uma possibilidade maior de conseguir uma boa temporada e um dos fatos dele não ter se negociado agora é justamente para que o Thiago Nunes possa avaliar e acho que o Thiago Nunes vai fazer uma tentativa, sabe? Ele vai insistir ali com o Jean-Pierre para fazer o Camisa 10 funcionar. Se isso vai funcionar ou não, só lá na frente que nós vamos poder ter um pouco mais de ideia a respeito disso. Agora, em relação aí, concordo com o Bruno, acho que se o Jean-Pierre não for recuperado, ele passa a condição de negociável. Então uma coisa está dependente da outra, mas o Thiago Nunes vai ter que montar um sistema aí que faça com que o Jean-Pierre renda. Não sei, talvez um 3-5-2, como o Gabriel Xavier, nosso analista, colocou no vídeo do Thiago Nunes, pode ser uma solução. Um 3-5-2, você libera mais os alas, você deixa às vezes o Rafinha e o Cortez, ou o Rafinha e o Diogo Barbosa mais próximos do Jean-Pierre, auxiliando ele, fazendo uma subida maior para o ataque, e deixa Ferreirinha e Diego Souza na frente. E aí você saca o Alisson do time que não dá tanto essa velocidade pelos lados. Pode ser uma possibilidade interessante. Não sei. São características que a gente vai pensar, mas são possibilidades que podem vir a funcionar. Enfim, a gente tem esse problema. esse pensamento aí a respeito do Jean-Pierre. O Marcelo Nunes comenta, o Jean-Pierre, o Jean-Pierre é um bom jogador, mas é muito lento. O Pedro Lucas tem mais intensidade que ele, ou o Grêmio precisa investir em outro meia. O problema, Marcelo, é arrumar outro meia, que é uma função que, venhamos e convenhamos, não tem aí no mercado muitos jogadores nessa possibilidade.